Abertura Muito boa tarde e seja bem-vindo às notícias a esta hora. Agora, vários dos donativos que têm sido enviados para o centro do país não têm chegado para as pessoas afetadas pelo ciclone Idae e que necessitam destes donativos, mesmo com a fiscalização das autoridades. A devastação provocada pela passagem do ciclone Idae, o mundo uniu-se para ajudar Moçambique. Além dos donativos em dinheiro, os aviões com bens de primeira necessidade, água e medicamentos também têm chegado já há mais de uma semana ao país, sobretudo à região da Beira, a mais afetada pela tempestade tropical. Apesar de estar a haver fiscalização das autoridades, a ajuda não tem chegado toda aos destinatários. As autoridades moçambicanas admitem que há casos de roubo de alimentos e donativos e prometem fiscalização apertada e punição exemplar aos criminosos. O Parlamento aprovou esta semana a criação de um grupo de trabalho com deputados de todos os partidos para verificar a transparência na ajuda às vítimas. Uma decisão que vem depois do presidente Felipe Nunes ter ordenado a criação de uma comissão independente que vai liderar o processo de distribuição de mantimentos aos deslocados, vítimas do ciclone. Peritos internacionais estão na região da Beira para tentar perceber o nível de distribuição da segunda maior cidade de Moçambique. Vão depois criar uma base de dados que irá ajudar a planificar os investimentos nas áreas prioritárias. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone Idai no país. A Olam Moçambique doou 70 toneladas de produtos alimentares diversos para as vítimas do Idai. Com mais este donativo, passa para 100 toneladas a quantidade de produtos doados por esta empresa para as vítimas das intempéries. O Olam Moçambique doou ao INGC cerca de 43 toneladas de produtos alimentares e no mesmo dia, o gesto semelhante aconteceu na Cruz Vermelha de Moçambique, onde 28 toneladas de produtos alimentares foram doados no âmbito de apoio às vítimas do ciclone Idai e pelas inundações nos distritos de Buzinha Matanda. Temos consciência do impacto que este ciclone criou e nós mesmos fomos vítimas porque temos aqui a refinaria que foi afetada. Então não podíamos ficar alheios. Este é o momento de juntarmos as mãos e pensar na reconstrução. Então é neste contexto que estamos aqui hoje a fazer esta doação. No total, na cidade da Beira, nós doamos cerca de 72 toneladas de produtos alimentares entre a Cruz e o óleo. Esta manhã estivemos no INGC também a fazer a doação e agora esta tarde estamos aqui. Achamos prudente trabalhar em diferentes frentes porque sabemos que os nossos afetados também estão em diferentes lugares e que essas instituições intervêm também em lugares diferentes. Então acreditamos que desta forma podemos assegurar que mais beneficiários estarão, portanto, a ter acesso a esses produtos alimentares. É triste, obviamente, nós ouvirmos e vermos reportagens tanto de vítimas reclamando de falta de acesso a alguns produtos, etc. Mas, obviamente, no meio do processo sempre há falhas, erros de aprendizagem. Então este é um processo, só que nós confiamos nas entidades. É por isso que estamos a doar diretamente a elas que é melhor do que nós que sabem fazer essa gestão. Cláudia Manjate disse ainda que a sua instituição está a fazer um levantamento às comunidades circunvizinhas à fábrica de modo a apoiá-las a reerguer. Estamos a mobilizar o Grupo Olama Internacional com uma conta específica para fazer as doações que é para continuarmos a prestar esta assistência. Porque temos a certeza, sabemos que esta assistência vai ser necessária por algum tempo. A Beira precisa de amparo e de carinho por um tempo para ajudar para se reerguer. Para a representante da Cruz Vermelha de Moçambique, Ensofala, Ana Maria Salomão, o donativo veio de certa forma apoiar aos necessitados e assegurou que o mesmo chegará aos destinatários. Estamos a servir de intermediários e fazeremos chegar à população da Beira. Esta doação está bem-vinda e está em boas mãos. Ana Maria Salomão finalizou apelando às entidades da província, do país e do mundo para dar ajuda às populações de Ensofala devido aos estragos marcantes deixados pelo ciclone tropical Idai. A Associação de Chineses em Moçambique também se juntou à campanha de doações para as vítimas do ciclone Idai e intempéries que afetaram a zona centro do país e entregaram vários produtos na província da Zambésia. Mas um gesto de solidariedade acaba de ser demonstrado com as pessoas abaladas pelas calamidades naturais que castigaram a região central do país. Desta vez foi a Associação Chinesa que se encontra no país que procedeu à entrega de 100 sacos de arroz e outros produtos de gênero alimentício e vestuários para apoiar as populações do distrito de Inhaçus na província da Zambésia. Uma ação que surge em resposta a vários apelos feitos para mitigar o sofrimento dos que perderam tudo com as inundações e pelo ciclone tropical Idai. A nossa situação de Chineses em Climane estou aqui a ajudar poucos, não tem muito Chines, estou aqui. Só fiz lá pouco. A Zambésia também está com muita água, vai subir mais, também está com mar. Nós todos estão com a ajudar pouco, não é muito. Talvez já temos outros assuntos, vai falar outra vez. O secretário permanente do distrito de Inhaçus prometeu fazer chegar os nativos aos necessitados através do NGC. Na verdade este é um grande apoio para o distrito e vai servir a muitos irmãos que estão a sofrer este momento. Então nós agradecemos muito este apoio. Em Inhaçus, qual era a área que foi afetada o caro de Mente? Em Inhaçus nós temos muitas áreas afetadas, mas temos as mais críticas, como é o caso de Lova, o povoado de Ciro. É uma área em que é um bocado distante para a sua assistência e esses em algum momento, por causa dessas águas, eles ficaram cedeados e tem sido um problema para assistir este momento àquela população. O distrito de Inhaçus encontra-se a sul da província da Zambésia e faz parte dos distritos que ficaram assolados parcialmente pelo ciclone Idai, que fustigou a zona centro do país. Continuamos na província da Zambésia, onde o governo central diz que vai construir 15 furos de água potável dentro em breve para as zonas, aliás, para os residentes dos bairros de reassentamento que vão ser construídos dentro em breve. Os furos de água que serão construídos nos próximos dias nos centros de arreassentamento ao nível dos distritos da província da Zambésia e com destaque para a Cinde, Magalha da Costa, Namacura e Nicodala, vão permitir que as famílias afetadas pelo ciclone Idai possam ter acesso à água potável a novos bairros residenciais, uma vez de estar a receber terrenos em zonas mais seguras. A média são 15 furos, mas a sua distribuição vai ser em função da necessidade do centro de arreassentamento. Por exemplo, para além do centro, vai se precisar de 55 furos. E neste momento temos a informação de que a população que estava reassentada em um determinado local, o governo distrital já está a criar condições de mobilizar essa comunidade para arrumar uma segura onde já se fez o atalhamento. Então a ideia é de fazer nesse docagem cerca de dois furos, também são os caras de lado, e com a mesma empresa. Para além disso, também temos como o distrito de Namacura, mas vamos ver qual é a necessidade de Namacura e vamos ver o distrito de Namacura. Roberto Valenti Segredo, chefe do Departamento de Água e Saneamento na Direção Provincial de Obras Públicas e Recursos Hídricos na Zabésia, vincou que neste momento decore levantamentos geofísicos de superfície com o objetivo de identificar estruturas geológicas favoráveis à ocorrência de água subterrânea. Os salvos estão atravessando cerca de 3 milhões de caras geofísicas para essas atividades. Quantas empresas estão ali? Duas empresas, uma cabela e uma, que fazem a identificação dos locais, que neste momento estão a decorrer, estão os homens no terreno, e a outra é a empresa de construção, que vai fazer as perforações, vai equipar os furos, vai construir os passeios, e vai ter a responsabilidade de levar as amostras da qualidade dessas águas e provar se as águas são, a água é potável e é própria para o consumo humano. Refere-se que cerca de 9 mil famílias na Zambésia foram diretamente afetadas pelo ciclone IDAI a necessitar neste momento de reassentamentos. Pelo menos 5 mil observadores nacionais vão fazer parte do processo das eleições gerais de outubro próximo. O objetivo é garantir maior transparência e integridade no processo. Neste momento está a decorrer a formação de formadores que irão capacitar estes observadores. Estão nesta sala representantes de 8 organizações da sociedade civil com o objetivo de formar formadores para observação do recenseamento eleitoral que vai decorrer entre os dias 15 de abril a 30 de maio. Para Adriano Novunga, representante da Juventude, Liderança e Políticas de Desenvolvimento, a formação vai garantir maior integridade e transparência das eleições. Este ano vamos mobilizar um contingente de observação eleitoral jamais visto neste país. Vamos mobilizar 5 mil observadores. Isso é um marco, tanto em Moçambique como em África. E a ideia é assegurar que tenhamos, não em todas as mesas, como pode compreender, mas possamos ter uma amostra o mais representativa possível ao nível nacional por forma que possamos dizer, desta vez estaremos em condição de dizer e sair daquela frase que se costuma dizer aqui, olha, houve fraude mas não altera os resultados. Queremos eliminar essa parte, poder quantificar, tendo havido quanto é que foi essa fraude e o quão ela teve o peso ou não na determinação do resultado do vencedor e do vencido. A delegação da União Europeia diz que o programa foi desenhado em 2018 e vai custar mais de 600 milhões de meticais. Este programa foi iniciado em abril do ano passado e consiste no apoio de mais de 600 milhões de meticais, tal como o acordado entre a União Europeia e a cooperação austriaca para o desenvolvimento com o governo de Moçambique. Este programa reconhece o papel da sociedade civil nos processos eleitorais e visa apoiar o vosso trabalho e das organizações eleitorais. A formação de formadores para a observação do recenseamento eleitoral tem a duração de quatro dias. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique diz que há uma sabotagem na linha férrea e é a mesma que provocou o descarelamento do comboio na zona da Manhessa. Na última segunda-feira, um comboio que levava a bordo mil passageiros que saíram ilesos, isto porque a locomotiva estava numa velocidade moderada. Como prejuízos imediatos, aponta-se para três carruagens que ficaram parcialmente danificadas, o que vai custar mais de 30 milhões de meticais para a reposição, o que também vai afetar o transporte normal de passageiros na via ferroviária em 30%. Foi por volta das 21 horas da última segunda-feira que registou-se um descarelamento total da locomotiva que levava consigo três carruagens de passageiros no desvio da açucareira de Maragra que se encontra no distrito da Manhessa, na província de Maputo. Acredita-se que os malfeitores esperavam com a ação criminal apoderar-se do açúcar que geralmente é transportado a partir da açucareira da Maragra. No mesmo ponto, há dois, há três anos descarelou um comboio de açúcar que vinha da Maragra. A ideia, de facto, era tirar algum proveito nisto. A empresa tomou algumas medidas com força de segurança e conseguimos minimizar a situação. Ficamos surpreendidos novamente com esta situação. Foi uma vandalização. O objetivo, nós não sabemos qual era, mas o certo é que puseram em causa vidas porque o comboio levava consigo mais de mil passageiros a bordo. Portanto, é uma situação, de facto, preocupante para nós, como empresa CFN, tratando-se de um comboio de passageiros. Não quero, quer dizer, que com o comboio de carga não teríamos prejuízos, mas com vidas não se brinca. De facto, esta é a situação. Felizmente, não tivemos nenhum ferido entre os passageiros. Todos saíram ilesos. Para além da paralisação da circulação de comboios que transporta passageiros e bens, a sabotagem criou um prejuízo na ordem de 30 milhões de meticais à empresa. Criou prejuízo. Prejuízos avaliados em 30 milhões de meticais. É, 30 milhões de meticais. Maiores prejuízos estão mais para os equipamentos, carruagens, matéria circulante e locomotiva. Só carruagens locomotivas somam 21 milhões de meticais. Portanto, de fato, são prejuízos enormes para a empresa. Para além de que em algum momento vamos ter um impacto naquilo que é a composição para amanheça. São três carruagens, infelizmente, acidentadas que, assim que recolheram as oficinas, terão que ser intervencionadas. Em termos de reparação, em algum momento, os nossos utentes da amanheça vão sentir falta dessas carruagens e vamos ter uma situação, de facto, de superlotação. Com as três carruagens paralisadas, estima-se um déficit de 300 passageiros a serem transportados, no total dos perto de 2 mil que diariamente usam este tipo de transporte para fazer a ligação nas zonas de Albazine, Marraquene, e Maniça a nível da província de Maputo, sendo que a linha que sofreu sabotagem permite a ligação com o distrito de Escolacoala na província de Gaza. Comente para um brevíssimo intervalo no Jornal das 13, não saia daí, nós voltamos dentro de instantes com mais atualidade. Até já! Moçambique e Angola apresentam show de solidariedade Unidos pelas vítimas do ciclone IDAI Sexta-feira, 5 de Abril, no campo do Machaquene, em Maputo, com os melhores artistas de Moçambique, e de Angola. Entrada livre, donativo obrigatório para ajudar o teu irmão, vítima do ciclone, IDAI Organização, produção e patrocínio Puminergia, Clé Entertainment, Zap, Fezal Antônio, e Penda Entertainment. Água na marcha é de ponte mineral, Água na marcha, 100% natural, nosso orgulho nacional, nosso próprio alguém, engrandece a nossa nação. Na marcha, na marcha, faz tão bem. Na marcha, na marcha, faz tão bem. Estar na Zap é manignaice. Aqui, as ofertas não param. Por apenas 1.750 meticais, compre a sua Zapbox HD e leve uma mensalidade do pacote Max grátis. 30 dias, mahala. Não paga nada. São mais de 90 canais com o melhor do desporto, novelas, filmes e entretenimento para toda a sua família. E você que já é cliente Zap, também temos oferta para si. Vá já a uma loja ou agente Zap e aproveite esta super promoção. Zap, a minha TV. Uma simples gota de água pode conter alegria, alívio, saúde e abundância. Mas mesmo a água que parece limpa pode conter bactérias que provocam doenças. Certeza, é a gota com o poder de eliminar as bactérias e que continua a proteger a água por 24 horas. Trate diariamente a água de beber e de lavar os alimentos. E tenha certeza que eles estão protegidos. Certeza, a gota que cuida. TROPE GALIA TROPE GALIA TROPE GALIA TROPE GALIA Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal das 13. A governadora da província de Gaza, Stella da Graça Novo Zeca, apela a população do distrito de Xigubo a trabalhar mais de modo a superar o ambiente de fome que se vive naquele local devido à seca. O apelo do chefe do executivo da província de Gaza foi direcionado de forma especial à população de Inchanchai no distrito de Xigubo que está seriamente afetada pela fome devido à seca prolongada. E para minorar a fome, organizações não-governamentais têm prestado apoio a esta comunidade através da distribuição de gêneros alimentícios. E a nossa reportagem conversou com alguns beneficiários. Estou feliz. Vamos descansar à fome durante alguns dias enquanto comemos este arroz. Não tínhamos comida porque tudo secou devido ao calor intenso. Tem sido uma luta constante que o governo e parceiros travam no país no sentido de disponibilizar apoio alimentar aos necessitados, disse Estela da Graça, governadora da província de Gaza. O que estão a entregar? Este mês estão a entregar milho, feijão e arroz. Sim. Então conseguem entregar a todos aqueles que estão aqui? As quantidades são... Ou sempre tem alguma confusão que não chega? Como é que... Sempre os produtos chegam. Como sabem, a luta é constante. O governo, os parceiros estão sempre a encontrar alternativas para podermos apoiar a nossa população. Pelo menos aqui em Tchanchai a população consegue ter este apoio alimentar. Há outras comunidades que ainda não conseguimos prover este apoio alimentar para que também não possam passar fome. Então o que nós queríamos é que continuassem a confiar, continuassem firmes. Este ano não deu para fazer agricultura, mas no próximo ano quem sabe se as condições serão favoráveis. Então o que nós queremos pedir é para conseguirmos trabalhar. O alimento que tem poderá não ser aquele que nós gostaríamos, mas existe algum alimento e o que nós queremos como referimos é mantermos-nos firmes e trabalharmos quando as condições forem mais favoráveis. Importa referir que a população tem recebido produtos tais como óleo alimentar, arroz, feijão e milho. Na atualidade internacional, Teresa May teve um encontro com o presidente do maior partido da oposição, Jeremy Corbyn, para conseguir um acordo que fortaleça o seu modelo de Brexit. O encontro não resultou em consensos e o Brexit continua encalhado. Depois de três chumbos no Parlamento Britânico e com a data limite do Brexit a aproximar-se a passos largos, a primeira-ministra, Teresa May, e o líder da oposição, Jeremy Corbyn, reuniram-se para tentar chegar a um compromisso. Mas os resultados deste encontro foram fracos. Apenas concordaram em formar equipas e numa agenda para as negociações desta quinta-feira. Corbyn quer uma união aduaneira com a União Europeia e acesso ao mercado comum, mas a primeira-ministra britânica ainda está longe das pretensões do Partido Trabalhista, como revelou o líder da oposição. Se as negociações chegarem a bom porto, Corbyn sugeriu que a primeira-ministra poderá submeter o acordo para o Brexit na Câmara dos Commons para a nova votação já na próxima semana. O Brexit deveria ter acontecido a 29 de março, mas passados quase três anos dos britânicos terem votado em referendo pela saída da União Europeia, ainda não se sabe quando ou se o Reino Unido vai abandonar o clube europeu. Está tudo dito nesta edição do Jornal das 13. Nós vamos com a promessa de voltar amanhã pontualmente a uma da tarde. Já sabe, as notícias estão em permanência na TIM através do TIM Notícias. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti